Eu vou cantar a música Que Deus canta pra mim todo dia Eu vou dançar a música Que Deus canta pra mim todo dia Eu vou cantar a música Que Deus canta pra mim todo dia Eu vou dançar a música Que Deus canta pra mim todo dia Essa é a canção que vem do trono Essa é a canção que vem do coração É a canção que eu quero entoar Um cantigo novo Essa é a canção que vem do trono Essa é a canção que vem do coração É a canção que eu quero entoar Um cantigo novo É sobrenatural essa canção É sobrenatural a melodia do céu Não vou ficar parado Vou celebrar É sobrenatural a promessa de Deus Eu vou cantar a música Que Deus canta pra mim todo dia Eu vou dançar a música Que Deus canta pra mim todo dia Essa é a canção que vem do coração Essa é a canção que vem do trono Essa é a canção que vem do coração É a canção que eu quero entoar Um cantigo novo Essa é a canção que vem do coração Essa é a canção que vem do coração É a canção que eu quero entoar Um cantigo novo Essa é a canção que vem do coração É a canção que vem do coração Obrigado.